A CIDADE NO BRASIL 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 Para que seu Filho não clamasse em vão Pelo amor divino, Deus nos salvaçam Meu Jesus num jardim está esperando Num lugar de eterna perfeição Ele é luz e sua glória A sentir-la Neste lindo jardim de oração Oh que lindo jardim, oh jardim de oração Oh que lindo jardim de oração Meu Jesus perto está O portão abrirá Neste lindo jardim de oração Meu Jesus num jardim está esperando E convida o que sofre aflição Para entrar no infeliz descansado Neste lindo jardim de oração Oh que lindo jardim de oração Oh que lindo jardim de oração Meu Jesus num jardim de oração Hoje se assentou Como abriram seus livros Avemos nós de subsistir Quando ante o tribunal divino Avemos nós de subsistir Avemos nós de subsistir O que sofre aflição Será perdido Será perdido o nosso caso Ou alcançamos o perdão Quem subsistirá Quem subsistirá No dia do juízo Quando as ações A luz virão E for pra sempre decidida A sorte sem apelação A sorte sem apelação Avemos nós de subsistir Avemos nós de subsistir Avemos nós de subsistir Hora de ser a decisão Avemos nós de subsistir O nosso caso Ou alcançamos o perdão Avemos nós de subsistir Vainanar, Vainanar, Vainanaiu Já brilhou lá no céu, a primeira estrelinha, vai dormir, ó meu bem, que a mamãe vai também. Vai dormir e sonhar com os anjos, vai dormir, ó meu bem, que a mamãe vai também. Já estão a brilhar, mais de mil estrelinhas, vai dormir, ó meu bem, que a mamãe vai também. Vai dormir e sonhar com os anjos, vai dormir, ó meu bem, que a mamãe vai também, vai dormir, vai dormir, ó meu bem. Vai dormir e sonhar com os anjos, vai dormir, ó meu bem. Deus é bom, o céu nos declara, por seus astros a brilhar. Sua mão de amor eterno, tudo guia sem cessar. Deus é bom, mensagem suave, traz-nos paz, consolo e fé. Ele sempre envia os anjos, pra cuidar dos filhos fieis. Servir a Jesus, ó que doce prazer. Nele há alegria e gozo eficaz. É só confiar e cumprir o dever. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. Serás feliz, serás feliz, servindo a Jesus. Jesus. Compensa serví-lo, embora sofrer, fazendo o que for, é bom ser leal. Traz graça infinito. Traz graça infinita, cumpri-lhe o querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. Seja a senda da glória difícil demais. Serás feliz, servindo a Jesus. Seja a senda da glória difícil demais. Andava eu em longa estrada um dia, E nela um peregrino vi. Pesado fardo aos ombros eu trazia. A cruz eu bem reconheci. Tua cruz vai tomar e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim. Posso eu deixar de me sacrificar? Tendo eu sofrido assim. A cruz de minha vida vou levar. Te a coroa receber. O fim dessa jornada perto está. Bem logo a Cristo eu hei de ver. Tua cruz vai tomar e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim. de me survive. Posso eu deixar de me sacrificar? tendo eu sofrido assim. Mãe, se suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que-lhe as portas espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Mãe, se suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado, tem dado a ti e dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Venho por ti e por mim. Vem já, vem já. Vem já, alma cansada, vem já. Mãe, se suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Vem já. 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 O que é isso?